Historicamente falando, o medo sempre fez parte da sociedade humana e sempre fez parte do sentimento humano. Portanto, todos nós temos medo. O genial Roberto Gomes Bolanhos, com o seu inesquecível Chapolin Colorado, ele mostra que ter medo e demonstrar ter medo não é um sinônimo de falta de coragem. A coragem se dá é quando a gente enfrenta este medo e até tem a coragem de expor ele. Por que eu estou falando isto? Porque o medo sempre foi uma forma de controle. Na Idade Média, nós vamos ter a Igreja Católica usando a figura do diabo, essa que a gente conhece aí, né, desse homem com dois chifres na cabeça, cheiro de enxofre, né, rabo-rabo, etc, etc, né, para atemorizar a população de então, para que essa população não se levantasse contra a Igreja Católica. Sempre que você é ameaçado, você precisa usar algo que coloque, vamos dizer assim, um medo maior para você se manter. Portanto, o medo neste momento, o medo da manutenção do Bolsonaro, só é benéfica para ou o Bolsonaro ou para o Lula, não para o Brasil. Ah, mas é que o Lula quer a manutenção do Bolsonaro. Bom, pode ser, porque o Lula já fez isso em 2018. Mas nós não podemos ter este medo. Nós não podemos embarcar naquela coisa. Então eu vou ter que engolir o Lula, porque para, vamos dizer assim, para tirar o maior mal, que é o Bolsonaro, então eu aceito o Lula, do jeito que for. Porque é só esta a possibilidade, para o Lula ser ainda palatável para boa parte da população. Porque boa parte da população, e essa que talvez está votando, botando o nariz, querendo botar o dedo no nariz para votar no Lula, é aquela que, se não tiver o medo, não vota em Lula. Ou parte dos reacionários que, de repente, estão com medo da volta do PT, eles vão também votar no Bolsonaro, porque, bom, eu não quero isso por medo disto. Há algumas coisas que são importantes de ser colocadas. Primeiro, que é a necessidade, né, para a manutenção do medo. Segundo, a manutenção do maniqueísmo. É o bem contra o mal. O que não é verdade é porque os dois representam o mal, só que de maneiras diferentes, ou com cores diferentes, ou com estéticas diferentes. E o terceiro item desse caldo todo é exatamente a necessidade de serem donos da verdade e de silenciar o outro, porque ambos, bolsonaristas e lulistas, não têm argumentos, porque não podem explicar, não vão conseguir explicar, os malfeitos dos seus ídolos. E, portanto, a devoção que eles têm aos seus ídolos, Lula ou Bolsonaro, é uma devoção calcada no dogmatismo. Não no dogmatismo partidário, mas o dogmatismo político. Onde a racionalidade, o questionamento, onde a capacidade de enfrentar com argumentos é separada. Meus caros, eu não tenho medo da reeleição do Bolsonaro, porque acredito que não vai acontecer. Por um simples motivo, e vou dizer aqui, porque aquele que quer levantar a bola para Bolsonaro, para eles fazerem o show, para um ser escada do outro, se desmoraliza a cada dia que passa. E agora, com esta situação do Daniel Silveira, onde há um crime de responsabilidade na cara da freguesia, como diz o meu amigo Lucas Almeida, agora, agora, neste preciso momento, que é hora do cara que realmente tem garantia de que vai ganhar as eleições, por que que ele, então, não opta por um segundo turno entre ele e alguém do campo democrático, e não escolha para o segundo turno o Bolsonaro? Por que que Lula, que até agora não assinou um único pedido de impeachment, nem o seu partido, por que que agora não assinam um pedido de impeachment, destituem Bolsonaro, colocam o Bolsonaro inelegível, e vamos colocar um debate político franco e aberto? Porque, na verdade, Lula é frágil. Frágil porque não tem argumentos, e não tem como explicar os seus malfeitos. frágil porque precisa de Bolsonaro para coexistir. Sem Bolsonaro, Lula não existe. Sem Lula, Bolsonaro não existe. Esta é a correlação de forças. Mas quem quer que mostre o caminho alternativo, tem que ter essa coragem para falar isso para a população.